Olá, salve, salve, sexta-feira e mais um Radar começando pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo site e também pelo Facebook da TVE. Avisa aí os amiguinhos sem TV digital, os de fora do estado ou quem está na rua para curtirem e também interagirem conosco. Aproveita também e avisa geral para se ligar que na semana que vem tem programação especial do aniversário do Radar que está comemorando 25 anos no ar. Bom, no programa de hoje a gente conversa sobre a segunda edição do Mod Out que acontece no Área 51 amanhã aqui em Porto Alegre com shows musicais, feira de moda e gastronômica. Também tem as notícias do antenado, dica de uma apresentação diferente que rola daqui a pouquinho do Zudzilla e ao vivo quem se apresenta por aqui é a banda Musa Híbrida de Pelotas. Então, bora de som! E a prateleira com os teus livros, outras paredes, outros vícios Que que há em abandonar o barco? Cê vai nadar em outro mar? E o teu porto, o teu destino? Um canto alegre e tão bonito O que que há em começar do zero? Cê vai fazer um outro ar? Tipo família margarina ou felicidade clandestina Oh, oh O que que há em desmontar um quarto? Cê vai montar em outro lugar E a prateleira com os teus livros Outras paredes, outros vícios O que que há em abandonar o barco? Cê vai nadar em outro mar E o teu porto, o teu destino Um canto alegre e tão bonito O que que há em começar do zero? Cê vai fazer um outro ar Tipo família margarina Ou felicidade clandestina Ah, ah, ah Parapá 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 Se inscreva no canal E tudo isso um dia vai passar 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 E tudo isso um dia, vai passar, e tudo isso um dia, vai passar, e tudo isso um dia, vai passar. E tudo isso um dia, vai passar, e tudo isso um dia, vai passar, e tudo isso um dia, vai passar. Acontece a segunda edição do Modout, o Modout 002, segunda edição do evento, apresenta 26 marcas com um novo olhar sobre a moda, além de apresentações musicais com as bandas Hello, Miss Stake, Nacional Rivera e Dr. Roberto. O Rodrigo Cronenbauer, é um dos idealizadores do projeto, está aqui conosco para falar um pouco como essa ideia nasceu e como funciona esse evento, cara, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Vamos lá, o próprio evento, ou melhor, o próprio nome dele já identifica bem qual que é o propósito dele, tá? Ele surgiu de Modout, que é de moda autoral, tá? Então, quem fundou ele foi eu, o Gabriel, que é o meu sócio no projeto. Ambos a gente tem marcas próprias, marcas autorais, que produzem toda a cadeia de produção. E, cara, a gente começou a participar de alguns eventos, só que a gente começou a encontrar muitas dificuldades, e, ao mesmo tempo, a gente encontrou muitas marcas legais que tinham dificuldades semelhantes às nossas, tá? Então, uma delas era comercializar, outra questão, marketing digital, fotos. Então, cada marca acaba tendo uma dificuldade que, às vezes, é compartilhada por uma marca parceira, né? Então, a gente se olhou e falou, cara, vamos nós montar um projeto pra realmente ajudar as marcas autorais aqui do Rio Grande do Sul. Pois é, te interromper um pouquinho, mas pensando já nessa ideia, nesse conceito de moda, com um conceito de moda diferenciado, não pensar em cadeias competitivas, e pensar, sim, como as pessoas podem compartilhar conceitos. Então, vocês juntaram a galera também pra se ajudar também nessa ideia também, né, cara? Exatamente. Na primeira edição, a gente já tentou não ser só um evento que fosse uma feira. A gente tentou unir e uniu, de fato, as marcas vendendo. A gente trouxe conhecimento, a gente trouxe um palestrante lá de São Paulo pra fazer um workshop com as marcas, até pra ajudarem elas a se desenvolverem, tá? Então, assim, esse é o intuito do projeto, é unir diversas áreas diferentes, todas as áreas criativas, mas o foco principal dele acaba sendo a moda, né? Então, nessa segunda edição agora a gente tá começando, a primeira já foi legal, nessa segunda a gente conseguiu um espaço novo, que acaba sendo mais amplo, e a gente vai contar com várias marcas novamente. E a diferença é que agora a gente conseguiu agregar fatrucks e também shows de bandas, essas que tu acabou de citar aí. E agora a gente tá preparando também a evolução, a gente tá com um projeto de lançar um e-commerce de todas essas marcas, justamente pra não só ser um mercado atual e local aqui, né? A gente quer expandir o mercado pro Brasil inteiro até começar a vender pra fora, e nós sermos mais ou menos que um mecanismo pras marcas se apoiarem e conseguirem desenvolver o trabalho. Porque às vezes, e eu sou um exemplo, a gente é muito bom numa coisa, cara, mas pra gente ter um projeto de moda, velho, você tem que ter o conhecimento em várias áreas, é marketing, é financeiro, é produção, então o que a gente tenta fazer? Ver quais são os gargalos das marcas e gerar soluções pra elas, tá? Bom, aqui no Radar a gente acaba falando muito sobre a cadeia produtiva da área de cultura, principalmente da área musical. O que acontece também é como às vezes as bandas e os músicos, os artistas, acabam se associando de maneiras coletivas pra poder fazer justamente um ajudar nas pendências do outro. É um pouco essa ideia, principalmente trabalhando nessa ideia de moda sustentável, de uma outra moda, e não só trabalhando as marcas, mas também essa aproximação com o público, porque o público também entenda o que vocês estão fazendo, né? Não, exatamente. Assim, o carro-chefe é a colaboratividade, né? A gente encontra espaços abertos pra fazerem isso, as marcas, elas nos apoiam de uma forma, as bandas apoiam de outra forma, então todos a gente realmente une, levanta a bandeira e a galera vem juntando, e, cara, isso é massa, porque atrai muito público. A primeira edição teve 800 pessoas, essa edição a gente tá com a expectativa de 2 mil pessoas no dia, e, enfim, realmente é isso, essa é a bandeira, é juntar talentos, criatividade, e é maneiro que a gente consegue pegar um mix de marcas, que desde acessório, um cara que faz óculos com madeira reciclada, pessoas que fazem roupa com tecido reutilizado, algodão orgânico, é muita coisa interessante, cara, e vale só o tour de tu ouvir, mesmo que tu acabe não comprando na hora, tu ouvir todo o processo envolvido na criação das marcas, cara, é muito interessante. A gente acabou de mostrar ali os horários dos shows, a gente postou todo o serviço ali, então só lembrar que começa amanhã a partir das 14 horas lá no Área 51, e vai até o final da tarde. Beleza, Rodrigo? Valeu, obrigado. Parabéns pela iniciativa, certo, cara? O cabelo enrolado que encontrei na minha cama, mais de manhã, nem sol azul, nem mais o mar, meu bem. Se mostra tão convidativo, não importam os perigos, navegar não é preciso as suas ondas, eu não sei. Se há tanto mar, se há tanto céu, se há tanto ser, a lua em touro, ascendente em você, outro horário mais propício pra nascer. Ai, quiserá eu estar ainda a navegar Por tuas curvas, tuas ondas sem primar Um corpo estranho, um suspiro a se afogar Um... Um planeta tão distinto que encontrei na minha cama de manhã Roxo, azul, céu a olho nu A tua órbita infrequente, o teu texto desmedido Quarenta e dois motivos para estar onde não estou Uma palavra, uma palavra que esqueci Um universo infinito em repeat O último verso que escrevi sobre você Ai, quisera eu estar ainda no teu tom Por tuas curvas, tuas ondas, sempre som Você, silêncio We are the crystal gems We always save the day And if you think we can't We always find a way That's why the people of this world believe in Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Musa Híbrida fazendo o som aqui no Radar Lançando o EP Artesanal Respirei Poesia e Guspi Da rapaziada tem Na sonoridade Na música No título do EP Dizendo justamente sobre isso Um hibridismo sonoro, estético, musical E de todas as questões possíveis Que envolvem a música Exatamente, acho que sim A gente vem de várias áreas também Além da música, das artes visuais Literatura, a gente transita Por todos esses espaços Então acho que sim, tá nesse Longo título também Cabe bastante coisa no título Esse título que é realmente uma poesia E a ideia de vocês é trabalhar Essas estéticas de uma poesia visual Porque também a estética visual de você Tá muito presente na construção das letras As letras trazem essa questão E os vídeos também Onde está publicado A gente tá fazendo de disco físico Mas ele virtual Está publicado no YouTube Com a poesia estética visual também Eu e a Kuki Somos estudantes de artes visuais Então meio que a gente sempre Trampou muito com desenho A PJ com literatura Como a Kuki mesmo disse Então essas coisas vêm meio naturalmente A ideia muito do vídeo Desse full álbum do EP Na verdade foi da Kuki Ela fez um desenho na parede Que é aquela arte da camiseta dela Que é as camisetas que estamos vendendo também E a gente Não sei Até pela cola de som Os timbres Tem muito Colado com as palavras Com a canção mesmo Com o projeto físico dos discos Esses artigos mais colecionáveis Eu acho que a gente acaba tendo um pouco Esse interesse Em não ser uma questão só musical Na verdade Cara, os próximos shows Estão lançando o disco Estão tocando em Porto Alegre O show traz coisas dos outros discos também Todo o universo musical e estético de vocês Esses dois shows em Porto Alegre Até o que a gente apresentou aqui A primeira música Fristade Clandestina É do primeiro disco A música que a gente tocou agora Um Planeta É do segundo disco E a gente vai encerrar com uma música do EP Então a gente fez Meio que uma trajetória A nossa história Em 30 minutos E esse show Do EP Ele tá muito focado Ele pega músicas Dos dois primeiros discos Mas a gente meio que Dá uma nova roupagem pra ela Porque o EP É o nosso trabalho mais diferente A gente buscou trabalhar mais com guitarra E o Vini trabalhou com coisas Mais colagens eletrônicas Então a gente Meio que Foi buscar essas coisas Que a gente trabalhou Nessas quatro músicas do EP A gente trouxe ela Pra músicas que a gente já tocava Nos outros discos Que tinham uma roupagem um pouco diferente Que usavam violão Ou um piano elétrico Alguma coisa assim A gente Repaginou A primeira música mesmo A gente fez Uma estética bem diferente Que é mais próxima ao EP Então O show tem uma certa coesão Por mais que a gente Enfim Percorra a música Dos outros discos E o material Então Museu híbrida Por favor Mais um som Com vocês Ela diz Ela diz Eu disse A minha barba já tem um fio cor gris Ela diz Como vai o meu benzinho Tô com saudade Do chamego Do carinho De nós dois entrelaçados Meu amor É travesseiro Cheiro Calma Edredom De dia Sempre Sim E a noite Neon Realçando assim Nossa feliz fusão Ela diz Como eu amo Você Eu coloquei Aquele velho DVD E nós dois Dançamos Ao entardecer Diz como dói Meu nariz Ela diz Como dói Meu nariz Ela diz Dói pra ver Que paris Ela diz Dói pra ver Dói pra ver Dói pra Eu disse Baby A vida Passando Um triz Eu disse Baby A vida Passando Um triz A minha barba Já tem um fio cor gris Ela diz Como vai O meu benzinho Tô com saudade Do chamego Do carinho De nós dois Entrelaçados Meu amor E é travesseiro Cheiro Uma Edredom De dia Sempre Se a noite Neon Realçando assim Nossa feliz fusão Ela diz Como eu Amo Você Eu coloquei Aquele velho DVD E nós dois Dançamos Ao entardecer E nós dois E nós dois E nós dois Legenda Adriana Zanotto